Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e só desculpa um pouquinho que eu tô realmente com uma gripe, dá nada esses vídeos aí, tá osso gente. Bom gente, como vai ter aí a nossa Tenocon no sábado, a DEA tá trazendo pra gente umas novidades aí, tá? Novidades sim, né? Tá tendo uns alertas, vou mostrar pra vocês aqui ó, hoje segunda-feira dia 11, certo? Tem um alertinha aqui de catalisador Orokin, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pelo próprio fórum da DEA, oficial, vamos aqui ó gente ó, bom, seguinte, eu vou deixar depois aqui um link pra vocês, tá aqui nessa página, tá? Aqui embaixo no descritivo, pra tá acessando, beleza? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, seguinte gente ó, no dia 11, temos disponível hoje né, dia 11, um catalisador, beleza, temos também um adaptador, que aí vai ser no dia 12, certo? Temos um fragmento brilhante aqui de Eidolon, é, dá uns pontinhos aqui, no dia 13, uma forma no dia 14, no dia 15, forma Umbra, aproveita gente, forma Umbra é muito rara de vir, tá? Então se tem assim, a cada dois meses o Teno lá, o Tenshin né, o Teno, a cada dois meses o Teno, o Teno, olha rapaz, eu tô achando que é o Teno rapaz, vai vir alguma coisa de novidade aí, na Tenocon? Então, a forma Umbra, ela vem a cada dois meses, o Tenshin traz ela, tá? E fora alguns eventos, Nightwave que aparecem, então é uma coisa muito rara, tá? E na, no dia 16 né, que é no sábado, a gente vai ter a Tenocon, opa, apertei aqui sem querer, Tenocon, ou tô aqui? Bom, então o que acontece? O que será que vem né, eu fiz um vídeo perguntando pro pessoal, o que eles acham né, que vai vir aí pro futuro do Warframe, né? Será que, falou sobre Raid, Cora Prime, fala também sobre né, esse sistema aí de, né, o PVP se tivesse né, então tem muita coisa que pode acontecer aí, quem sabe não venha alguma coisa boa aí pra nós hein, Tenocon hein, tem que dar uma mexidinha aí, tem que dar uma sacudida no mercado aí né gente? Bom, antes de mais nada, queria agradecer o pessoal que anda dando um apoio pra gente, gente, falta acho que umas 30 pessoas ou 40, The Live é um local que eu faço live, de segunda a sexta, das 18h até as 23h, como funciona a The Live? É uma plataforma de lives né, live stream, no caso aqui, ela tá dando incentivo pra quem faz live e pra quem assiste live, você que assiste live na The Live, você vai ganhar também as Linus, que são criptomoedas, e você pode trocar essas criptomoedas por dinheiro, de verdade, não é aquele dinheiro, mas pelo menos dá pra você pegar alguns dólares aí, durante alguns meses, beleza? Então se você puder dar uma forcinha pra mim aqui, fazer uma continha na The Live aí, eu agradeço o coração, aí vai trocar ideia, conversar um pouquinho e vamos ver né, vamos ver o que vai vir aí hein, dia 16 hein? Eu vou fazer live no dia 16, no sábado, eu vou tá batendo papo aí com o pessoal, assistindo tá, então se você puder fazer uma continha, no dia 16 a gente vai tá ao vivo aqui na The Live, uma live especial aí pra poder tá vendo quais são, quais foram né, as novidades que eles trouxeram pra gente no Warframe Falou gente, então antes de mais nada, obrigado por todo mundo aí, e até mais, valeu, deixa o like no vídeo, tchau! E ó, aproveitando, antes de fechar o vídeo gente, ó, seguinte gente, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, vou apertar a ESC aqui em comunicação, tá? Não esquece de você colocar aqui ó, tá disponível isso aqui ó, tá gente ó, uma Scana Prisma, uma Carac, uma paleta de cores, um glifo e Excalibur Isso aqui você põe um código no mercado e você pega isso aqui, beleza? Ou se não, assiste o meu vídeo anterior, que tá explicando sobre isso aqui, falou? Deixa o like no vídeo, tchau! Aproveita, isso aqui vai, dia 19 não tem mais aí É, pouco tempo aí, valeu, tchau!